Música Clara Delegado vai chefiar a missão diplomática do país junto dos escritórios das Nações Unidas e de outras organizações internacionais com sede em Genebra. Consciente da incumbência acreditada, a nova embaixadora tem como foco principal da sua missão os organismos internacionais especializados, dos quais Cabo Verde tem excelentes laços de cooperação e amizade. Como seja a OMC, a OMPI, a OIT, e portanto são essas as organizações internacionais mais especializadas e com as quais Cabo Verde tem uma forte cooperação, por exemplo a OMS, nestes tempos de pandemia, são umas das organizações internacionais especializadas que eu pretendo focar melhor. A diplomacia econômica também estará presente na nossa linha de atuação. Como sabem, é uma bandeira que, portanto, em todos os países onde os diplomatas são colocados, é uma bandeira que devemos defender a atração de investimentos e procurar proteção também, acordos de proteção recíproca de investimentos, lá onde o diplomata estiver. Portanto, a diplomacia econômica é uma área que terá em mim a minha melhor atenção. Cabo Verde pretende afirmar vários acordos e cooperação em diferentes áreas com a Suíça, destaca Luís Filipe Tavares, que espera que com esta nova missão da embaixadora seja concretizada. Ela também vai ser a nossa embaixadora junto da Confederação Helvética. Não é um processo que vai iniciar agora, não é? Mas é um processo tranquilo, venho a falar com as autoridades sobre essa questão e ela vai também ocupar-se das relações bilaterais entre Cabo Verde e a Suíça. Nós temos vários dossiês em cima da mesa, desde logo na área da saúde, da segurança social, mas também na área da diplomacia econômica. Nós queremos ter um acordo para evitarmos a dupla tributação e a proteção recíproca de investimentos com a Confederação Helvética. Nós temos interesses na área das energias renováveis, na área do desenvolvimento daquilo que nós pretendemos desenvolver, em Cabo Verde ser um país, plataforma em matéria de negócios e em assuntos financeiros. A Suíça é uma plataforma internacional em matéria de finanças, mas também em matéria económica. É um país pujante, pequeno, pujante, e Cabo Verde tem todo o interesse em desenvolver essas áreas de cooperação com a Suíça. Clara Delgado sucede a Maria de Jujus Miranda, que termina sua missão em Genebra, na Suíça.